E com mais uma edição do nosso Onda Esporte em destaque a partir de agora. Onda Oeste! A partir de agora, você acompanha Onda Esporte! Os principais destaques esportivos da região de Minas, do Brasil e do mundo. Onda Esporte! Oferecimento Cogiu Materiais de Construção em Piuí. Olá pessoal, e aí? Tudo certo? Tudo joinha? Estamos na área com mais uma edição do nosso Onda Esporte. Hoje cestou o bebê, com muito bola na área aqui, viu? E não derruba não, porque senão você já sabe, hein? É pênalti sem a permissão do VAR aí, sem consultar o VAR. Não, brincadeira. Vamos lá, tocando nosso barquinho e carregando nosso piano. Hoje, 11 de novembro de 2022. Estamos na área, queridão, no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. Mas antes, de eu falar dessa promoção fantástica pra vocês, dou meu muito boa tarde pra você, Roseli Amorim. Boa tarde, Gabriel. Boa tarde a todos aí do outro lado. Prazer em estar aqui com vocês. Pois é, Roseli, a Cogiu Materiais para Construção e Acabamentos está com a gente aqui no nosso Onda Esporte. Eles estão com uma promoção fantástica. Faltam apenas poucos dias pra começar a Copa e também pro Brasil entrar em campo, né? E aí você vai mostrar que você é bom de seleção e bom de construção também, né? É isso aí. É só ir lá procurar uma das vendedoras da Cogiu e você vai ter na sua compra seguinte do mês, depois de você dar seu palpite, 25% de crédito sobre o valor da compra do mês. Olha que legal. É bom demais. Só a Cogiu, não é? Só a Cogiu faz isso pra você com aquela moral bacana. Afinal de contas, é aquele braço direito pra quem tá construindo, pra quem tá reformando, né? Você que tá gastando aí, né, meu amigo? Eita, mês a mês tem que repor aí o material pra construção ou pra reforma. Então, você chegando na loja com esse crédito, aquele plus a mais aí, é bom demais, né? Cadastre seu palpite lá, né? Mostra aí como diz o Gabriel que você é bom de construção e bom de seleção. Olha que chegou! Cheguei! Boa tarde, Marisol! Eu cheguei, Scooby! É isso aí, meu filho! Boa tarde, Roseli, boa tarde, Gabs, boa tarde a todos vocês. Eu tava fazendo um aquecimento ali, ó. É isso aí, vamos lá então. É isso aí, meu filho, vamos falar do galão. Ai, que lindo! Salsicha! Fala aí, o galo venceu. E o galão, galão da massa! É você fazendo o Scooby, o galo venceu. Ei, salsicha, o galo venceu. Scooby! O Atlético recebeu aí o Cuiabá no último jogo do ano no Mineirão, Diante da torcida, válido pela penúltima rodada do Campeonato Brasileiro O time mineiro estreou a camisa dourada, apresentada há poucas semanas E fez bonito, viu Gabriel? O jogo já começou muito animado Logo aos três minutos de jogo, Mariano recebeu a bola pela direita e cruzou para a área O lateral do Cuiabá, João Lucas, tentou tirar de cabeça Mas em direção ao goleiro, que não conseguiu segurar E Keno estava esperto para empurrar para as redes E abrir o placar, 1 a 0 Durante todo o primeiro tempo, o Galo dominou o jogo e teve as melhores chances No final da primeira etapa, aos 44 minutos Keno roubou a bola no meio campo e disparou para o ataque Ele lançou a bola para Vargas, que passava pela direita O chileno devolveu para dentro da área e de novo, Keno Empurrou para o fundo do gol, aumentando o placar, 2 a 0 Já na volta do intervalo, o jogo continuou o mesmo O Atlético tomando conta da partida e aos 10 minutos Keno, mais uma vez, recebeu na entrada da área e tentou o chute Que desviou no jogador do Cuiabá e sobrou para quem? Vargas, sozinho, fazer o gol, 3 a 0 Ótimo desempenho na partida e também ótimo resultado Que devolveu o Galo à sétima posição E novamente empatado em pontos com o Atlético Paranaense, que é o sexto Deixando a decisão da vaga direta para Libertadores para a última rodada do torneio O pessoal gosta, né, gente, de uma emoção no final, né? Então, se não for com emoção, não é o Galo, né? Mas é gostoso, o Corinthians é um pouco assim também A gente entende bastante porque é aquele time que ganha, vira o jogo no último segundo E deixa na última rodada, mas aí a festa, meu bem, quando dá certo, aí é um deleite Sim, mas nós vamos secar o Corinthians, viu bem? Só estou te contando Ah, então você me desculpa que eu vou começar a secar o Galo agora já Não, fecha essa vaga aí, eu até torci ontem, já estou arrependida Pois é Ô, Mário, não Roseli Já me arrependi Temos que parabenizar um jogador em específico no Galão ontem Eu fui assistir o jogo e já estava 2 a 0 para o Galo O zagueiro do Cuiabá? Não Ah, Mário Tem que parabenizar o Vargas, cara Que foi protagonista da parada, deu o passo para gol, fez um gol também E depois eu assisti aqueles cortes, né, que fazem do jogo Mas eu assisti uma boa parte ali do segundo tempo O Cuca mexeu, mexeu certinho dessa vez, não fez nada errado Não estava doidão dessa vez, não Então, o Vargas jogou demais, cara Eu acho até que ele devia ter feito mais pelo Galo antes, né Porque nos últimos dois jogos que a gente falou aqui no nosso Onda Esporte Eu sempre frisei que ele foi muito bem em campo E ontem não foi diferente Jogou muito, Vargas Foi muito bem em campo Então aí, parabéns para o galão da massa que fez bonito É, desencantou, Mário Desencantou Então, e pela primeira vez, desde que o Cuca voltou ao Atlético O time marcou, então, três gols em uma partida Ontem, ele completou 153 jogos pelo Atlético no Brasileirão Igualando o Tele Santana Como o técnico que mais comandou o Galo no Campeonato Nacional No jogo anterior, falamos sobre o protesto da torcida Chamando o treinador de mercenário E o técnico respondendo, por sua vez, que ficou chateado com a crítica Já no jogo contra o Cuiabá, uma grande faixa da torcida dizia Cuca, o maior, obrigado E na entrevista coletiva, o técnico falou da relação com os atleticanos Abre aspas Eu vi a faixa A gente fica muito feliz com o reconhecimento do torcedor Mas esse que me xingou, eu sei Às vezes a gente apela Não é porque você apela que você não gosta Acontece Tamo junto Já foi Fecha aspas Perguntado se este foi o jogo de despedida dele, da torcida Cuca evitou o assunto Abre aspas Tem o jogo no domingo contra o Corinthians Que é o mais importante de tudo Não é o mais importante o Cuca Tem o contrato até dezembro Tem muita coisa para acontecer no Galo A SAF está por vir Não temos tempo de pensar em outra coisa Que não seja o jogo no domingo Fecha aspas Por fim, sobre o jogo vencido O Cuca tentou explicar Abre aspas Saímos na frente 4, 5 minutos Fizemos o gol Isso é fundamental Da segurança Da tranquilidade E o adversário tem que se expor Então é natural Que daí você vai ter Mais espaço para jogar Foi como a gente fez O segundo gol, por exemplo Fecha aspas É isso mesmo Com certeza Você abrindo o placar Logo no começo do jogo A confiança do jogador É outra coisa E aí tem também Aquele pensamento Bom, já está 1 a 0 O pior que pode acontecer Nesse cenário Nesse momento É um empate Então já é uma segurança Muito grande Querendo ou não É horrível empatar Mas Você já está com 1 na frente ali E o pior que pode acontecer É um empate É, mas quando faz 1 Logo no comecinho Ainda tem que preocupar demais Porque tem o jogo inteiro ainda O jogo todo E que pode empatar E virar Isso, o mais importante É não deixar virar E nem empatar E o mais importante Que o Galo ganhou, né? É, e vai perder No próximo Ah, não fala assim Oh, meu Deus do céu Porque é contra o meu Corinthians Mas você está em Minas Torce para o Galo dessa vez Não, eu sou corintiana Mas você está morando em Minas Não dá Meu coração é corintiano Doutor, eu não me engano Pois é, o próximo jogo aí Do Galão da Massa É contra o Corinthians E é barra pesada Porque o Corinthians Está bem embalado Aí na parada também A gente já está ali Tentadores, né gato? Já está, então Por isso que ele pode perder Para o Galo Para o Galo entrar Mas você sabe que Atleta nunca tem esse pensamento De fair play O atleta entra com sangue Nos olhos sempre O corintiano não tem espírito De perdedor não, viu Roseliê? Vai ser um jogaço Vai ser um jogaço mesmo Esse eu não perco por nada, viu? Sensacional Verdade, verdade Vai ser ótimo E outra coisa O Cuca falou que tem contrato Até dezembro Então pessoal Não adianta ficar lá Criticando o técnico Porque o contrato Está até dezembro Então vocês tem que engolir o cara É isso mesmo Depois ele vai embora Fica aí chorando Pedindo a volta do cara Mas é isso que ele falou mesmo Sabe? Na hora do nervoso Na hora do Que o time perde E o torcedor Fica a pé da vida Tem alguns Acaba falando algumas coisas Nela vê, né velho? É, e aí está todo mundo ali Com o sangue fervendo Na emoção do momento Aquele calor, né? Acaba todo mundo entrando na onda também Às vezes um puxa uma coisa dessa Todo mundo entra na onda Chateou o Cuca Mas aí depois aí Não durou quase nada É tipo briga de marido e mulher É, porque enquanto só ficar Da mesma palavra, né? Ainda passa por cima Não pode partir para agressão Ah não, não De maneira Olha lá, fizeram uma faixa Cuca, o maior Obrigado E aí ele ficou feliz também É um caso de amor e ódio É casal, né? Briga, dorme um de bundinha para o outro Assim Aí depois faz as pazes Aí depois outro dia já dorme de mãozinha dada É isso É isso, é isso É amor e ódio É isso, é o galão da massa Venceu por três a um Importante que o galo voltou para a sétima posição É isso Sobe, desce, desce e sobe Eita galão Vamos agora falar de mais um time mineiro Sensacional, bonito demais O mais celeste desse Brasil O guerreiro dos gramados Sou cruzeira esse apaixonado E pra sempre eu vou te amar Pois é, Roseli Amorim Vamos falar do Cruzeirão Raposa tá aí na área, queridona Tá, o Cruzeiro definiu o tamanho que o elenco deve ter para 2023 na Série A A intenção da diretoria é manter um plantel de jogadores mais enxuto para a competição É o que diz o diretor do futebol do clube, o Pedro Martins Segundo ele, abre aspas A gente não quer trabalhar com mais de 26 jogadores Nosso objetivo é investir em qualidade e não em quantidade A gente quer ter os jogadores certos para as funções certas Fecha aspas Hoje a Raposa conta com 32 atletas na folha de pagamento Portanto, a diretoria deverá dispensar mais que contratar na janela da virada de ano Uma fala de Pedro Lourenço que repercutiu foi que o time deve buscar a contratação de cerca de 15 ou 16 atletas Portanto, com essas duas informações, a conclusão é que mais da metade dos atuais jogadores devem sair do time Como já contamos aqui no Onda Esporte, alguns atletas já têm suas saídas confirmadas São eles Wagner Leonardo, Romulo Canezinho, Pablo Siles, Léo Paes, Lincoln, Matheus Bidu, William Oliveira, Zé Ivaldo e Xay Outros já confirmaram a permanência Como Rafael Cabral, Eduardo Broc, Lucas Oliveira, Machado, Neto Moura e Bruno Rodrigues Pois é, Marisol, é isso daí, cara Nada melhor do que você ter na sua folha de pagamento Realmente quem vai fazer pelo time, né, velho? Quem vai compor o elenco Aí tem 32 jogadores, será que todos foram aproveitados? Pois é, a maioria não, né? Aí você tem que levar em consideração que o Cruzeiro vai ter quase que dois times e poucos ali, né, no elenco Quer dizer, tem um substituto para cada jogador que estiver em campo ali, né, como se diz Tem um sentadinho ali Tem um para repor o time Bacana demais E nada melhor do que ter o pessoal ali, né, o pessoal que você possa utilizar, né, realmente em campo Aquilo tudo certadinho, como se diz, você vai fazer um bolo? Não deixar passar a receita não, vamos fazer no ponto certo, né? Exatamente, mas ó, vai dar uma renovada boa no Cruzeiro, né? É isso aí, 26 São muitas pessoas, né? Que quer contratar 15, 16 Pois é São 10 que vão ficar, né, dessa série B aí, mais ou menos E novos, né, novos rostos, novas pernas, novos gols Nossa, nós vamos ter assunto até para falar aqui, imagina, cada contratação dessa é um flash Cada mergulho é um flash É isso mesmo Show de bola, que bom, cara, que a gente, que possamos ver, né, e constatar aqui que o Cruzeiro está empenhado aí Dedicando, né, novas contratações, a reformulação aí do time, né, para que volte com a competência e com o futebol digno do Cruzeiro Na Série A para o campeonato agora, do próximo campeonato, né, Mari? Pois é, e o pessoal ali, ó, pensando em atingir a Série A, né, pensando em sair da Série B e tal, conseguiram Mas ao mesmo tempo, tinha uma peneirona ali, ó, jogando cada um para um lado ali, falando, vamos ver quem fica em cima e quem vai passar pela peneira E pelo jeito, ó lá, ó, já confirmaram presença alguns, né, aí Rafael Cabral, Eduardo Broc, Lucas Oliveira, Machado Neto, Neto Moura e Bruno Rodrigues São os nomes que a gente mais escuta, não é? Não é verdade? Quando você assiste um jogo do Cruzeiro, são os nomes que você mais escuta sendo falados por aí É isso aí, Mari, e se a gente tá falando do mercado aí, que o Cruzeiro está ali, rapaz Se tem um time que quer comprar e quer vender, é o Cruzeiro, meu amigo Ah, tá Vamos fazer bons negócios O Lujinha, o Lujinha do Cruzeiro está aberta É, e o Cruzeiro aí teve novos movimentos no mercado, como disse o Gabriel O meio campista colombiano, Juan Fer Quinteiro, que atualmente está no River Plate, na Argentina Está no radar da diretoria Celeste, porém a negociação é complicada Ele pertence ao Shenzhen, da China, e está emprestado ao gigante argentino O jogador tem contrato até o fim de 2023, e a preferência da compra do atleta é do River O valor que o time chinês deseja pelo meia é cerca de 4 milhões de dólares, que é alto para a raposa cobrir O jogador colombiano falou da sua situação Abre aspas Além do Cruzeiro, times mexicanos e da Liga Americana de Futebol têm interesse no jogador Por outro lado, Luvanor, peça importante do Cruzeiro em 2022, ainda não renovou seu contrato Segundo informações, com o contrato a ponto de terminar, a diretoria preferiu nem entrar em contato com o atleta Que espera uma resposta em sua casa, nos Emirados Árabes O jogador falou, abre aspas Eu agradeço ao Cruzeiro por abrir as portas do futebol brasileiro para mim Fiz gols importantes na temporada, ainda não tenho nada definido para o próximo ano Vamos ver, fecha aspas Hum, que chique, não, gente? Emirados Árabes Está esperando na minha casa, lá nos Emirados Árabes Hum, luva shake É, está vendo? Esse luva love É, luva shake agora Pois é, e o Cruzeiro então entrou nessa, nessa, do, como é que é o nome do rapazão aqui O jogador lá que pertence ao Shenzhen, né, da China Isso, é o colombiano Hanfer Quinteiro Pois é, essa é a nova, a nova carta aí do Cruzeiro, como se diz Vamos ver o que vai acontecer, 4 milhões de dólares, não é 4 milhões de reais, né Mari? Pois é, e tem os outros times ali que estão querendo pescar ele também, né? É, então é uma briga Então, tem outros times aí Isso é uma briga por cima, é, pega por cima, meu amigo, é uma briga grande É, aquilo lá é aquela coisa, né? É o leilão, é o leilão, quem der mais, leva Pelo que eu estou vendo aqui, né, pela disputa, parece que o cara é bom, né, velho? Tipo, é um meio campista, né? O cara é um jogador no meio campo, é um dos pontos primordiais aí do futebol, né? Pois é, gente, que loucura, né? Imagina só, o cara está jogando lá na China, do outro lado do mundo Foi emprestado depois, né? E os caras têm olheiro no mundo todo É, e ele dá a prioridade para o River, né? É, quem joga no River Plate... Está gostando da Argentina É, o River é um time clássico, né, cara? Quem joga no River é tipo o Flamengo aqui no... Também a cidade cheira churrasco? Nossa, como é que não gosta? As picanhas, hein, poxa? Os choriços... Os maturados... É... Pois é, será que o rapazão vai trocar esse churrasco pelos queijinhos de Minas? Aham... Vamos saber... Se eu fosse, ele trocaria fácil, fácil... Vamos saber nas próximas... Nas próximas edições... Tá certo, então... Fora os Paranauê, que a gente tem, eles não, né? Tá certo... Daqui a pouquinho a gente traz mais informações para vocês que estão ligados aqui no nosso Onda Esporte. Se você quiser mandar sua mensagem e participar dentro aqui do nosso programa, pode ficar à vontade. Nosso WhatsApp está liberado, 379-9866-1003. Mande sua mensagem, troca uma ideia com a gente aqui. Fala aí, você está empolgado com a renovação do Cruzeiro para 2023? O que você acha aí do Cruzeirão para 2023? Vai ser um time competitivo? Ou você acha que tem chance de cair para a Série B de novo, hein? Hum, nossa senhora... Eu tenho uma provocação para fazer para os nossos ouvintes também. Ah, lá vem ela, lá vem ela. E aí, vocês acham que o Galo ganha do Corinthians? Cadê? Cadê a massa aí? Compre o seu palpite, Gabriel. 2x1 para o Coringão. Gol do Lourinho lá, o Roger Guedes. 2x0. Eu acho que vai ser 2x0 também, mas só que para o Galo. Não. O Cuca vai tirar o Vargas agora, porque o Cuca é bom para mexer assim no jogo, sabe? Ah, que isso. A substituição vai tirar o Vargas do jogo. O Gabigol vai ter uma dorzinha de barriga e não vai participar. É. Ah, não, o Gabigol é do Flamengo. Gabigol é do Flamengo. O Gabigol é do Flamengo. Nossa, agora eu estou despedida mesmo. Não, vai ser um golaço do Roger Guedes. E o outro vai ser, deixa eu ver de quem aqui no elenco do público. Daquele que ele perdeu o pênalti para se redimir. É, pode ser. Ah, não, o outro vai ser do Renato Augusto. Como é que eu vou ver? Eu nem sei, eu estou com birra dele. É Yuri, não é? O Yuri. Ah, falando nisso, você falou, você tocou num assunto importante. O Corinthians acabou de comprar o passe do Yuri Alberto, que você está com birrinha aí, viu? É, agora é do Corinthians, né? Esquece. Agora é da casa, viu? Mas o Yuri Alberto, eu vou tirar aqui. O Renato Augusto vai só dar o passe para o Yuri Alberto fazer 2x1 em cima do Galo. Ai, olha lá. Para, a gente não quer que você fale assim mais. Daqui a pouquinho a gente volta com muito mais De Olho no Lance, com acogiu materiais para construção e acabamento. Oiê, de volta, de volta, de volta, aqui com o nosso Onda Esporte. Estamos na área, multiplataforma aqui, querido. Rádio com TV, TV com rádio. Só para você que está aí, espectador e ouvinte aqui da nossa programação. Estou muito feliz, Roselê Mourinho, de verdade mesmo, de estar aqui compartilhando um pouquinho de informações aí do esporte. É uma coisa que o brasileiro ama, é esporte, cara. É sensacional. Ainda mais ano de Copa, né? Copa chegando, e aí? Nossa, nove dias, Roseli. Olha só. E está chegando mesmo. Está batendo na porta já a Copa do Mundo. Está batendo na porta. Quantos dias, Mari? Nove dias. Nossa senhora, já preparei até a minha camisa da Seleção Brasileira aqui. Ai, que desespero. Que delícia, eu adoro a Copa do Mundo, gente. Pois é, e a gente é acostumado a assistir a Copa do Mundo na TV, com exclusividade, aquele negócio todo. Viu o Galvão Bueno falando. Ah, já coração, amigo. Você lembra que no SBT tinha um bonequinho pequenininho, assim, era uma bolinha, que quando fazia gol, ele vinha, passava, assim, e fazia um gol. Eu adorava, eu gostava de assistir no SBT, brigava lá em casa, porque eu queria ver a bolinha. Comemorava junto com o torcedor, né? Você lembra disso? Com os espectadores, é. Era muito gostoso. E vocês assistem Copa do Mundo com galera ou sozinho? Ah, eu gosto de assistir sozinho, gosto de assistir com galera. Falou que a Seleção é todo meio, né? Porque se der certo de ser com a galera, é legal. É muito bom, né, assistir Copa do Mundo com uma galerona, assim. Mas se não der certo, se estiver trabalhando, horário de trabalho, né? Porque já está sendo avisado que não é feriado o dia do jogo do Brasil. Só para os funcionários da Prefeitura de BH. É? Ô Mari, e tem novidade para a Copa do Mundo deste ano. Foi anunciada já essa novidade, né? A transmissão das partidas não é mais exclusiva da Rede Globo e do Esporte TV. O gigante streamer Casimiro transmitirá um jogo da Copa por dia durante toda a competição em um canal no YouTube. Serão mais de 20 jogos, incluindo todos do Brasil. Ah, Cazé anunciou a transmissão em sua live na Twitch e inclusive falou que terá uma equipe muito especial. O Alan, estagiário, estará disponível para coisas para mim, tipo uma entrada ou participação ao vivo. Teremos três equipes. O André Hernan vai para lá. Vamos ter o Diogo Defante, Ítalo Senna também vai estar com a gente. Obviamente, a narração vai ser do Luiz Felipe Freitas e Guilherme Beltrão nos comentários. Ah, não vou falar tudo porque senão está, não está confirmado, totalmente confirmado. Mas vamos ter uma galera legal durante a Copa. O Marcelo e o Ronaldo Fenômeno vão participar com a gente. Um jogo por dia até o final de graça aí para a galera que quiser assistir e acompanhar então através do stream. Você é meu convidado para o hashtag Copa no Cazé. O recém-aposentado atacante Fred também participaria da transmissão na internet. Mas a Globo contratou o ex-jogador para a central da Copa na TV. A diretoria do YouTube Brasil, Patrícia Muratori, falou da ação. A maneira como os torcedores consomem conteúdo vem mudando à medida que surgem mais opções para acompanhar seus esportes preferidos. Juntar a Cazé e a Copa do Mundo ao vivo no YouTube é mais um passo na nossa missão de conectar os fãs com suas paixões em diferentes formatos, aparelhos e qualquer momento. Então, o pessoal pode assistir no YouTube. Aí, aquela modernidade toda, né? Ô Mari, pode pegar o celular, está acompanhando, acessando. E outra coisa, de graça, quem não quer assistir um jogo de graça ali, né? Não, e ele está arrebentando, né? Esse cara aí só dá a ele ultimamente. Ultimamente, né? Ele vai em festa de celebridade e ninguém liga para celebridades, vai todo mundo atrás dele. Então, assim, ele está no auge do auge e ele é muito bom mesmo. Eu acho que vai ser pelo tweet, não é, Gabs? É pelo tweet, é isso mesmo. É isso aí, ó. É pelo tweet e também no YouTube. Só pelo YouTube. É. Só pelo YouTube? Só pelo YouTube. Só pelo YouTube. É isso aí, mas ele tem o canal dele no tweet também, né? Na tweet ele gravou a live, na verdade, confirmando algumas coisas, deixando outras coisas no ar, porque ele falou também, não vou confirmar tudo, né? Tem que deixar alguma coisinha. Ele ainda deve ter um elemento surpresa por aí. É lógico. Sabe aquela pimenta e aquela flor de sal que você põe em cima? Eu nunca vi isso, mas achei chique falar. Então, aquela flor de sal que você termina o prato assim, é isso. Sensacional, cara. Parabéns para o Cazezão aí, ó. Inovando, cara. E trazendo mais uma opção para o brasileiro poder acompanhar a Seleção Brasileira e todos os jogos da Copa do Mundo que vai ser transmitido lá pelo canal dele, então. E é isso aí, cara. Vai ter vários profissionais, inclusive o nosso querido Ronaldo vai estar lá marcando presença. E o Fred não vai porque a Globo foi lá e falou assim, não, queridão, você quer pegar todo mundo? O Fred é meu. Então, já era. O Fred não vai participar do baralho. Mas tem um coitado do estagiário lá que vai estar disponível. O estagiário, qualquer coisa que der errado ali durante a transmissão, a culpa é do estagiário. A culpa é do estagiário que esqueceu a máquina de xerox ligada. A culpa é do Daniel. É verdade. Vamos lá, vamos falar da Fórmula 1 agora, Mari. Bora lá. Está começando agora o grande prêmio do Brasil de Fórmula 1 2022. Os primeiros treinos livres começam nessa sexta-feira ao meio-dia e meia. A qualificação acontece às 16 horas também dessa sexta. Já no sábado, tem a segunda sessão de treinos livres, começando a partir de meio-dia e meia e a sprint às 16h30, 4h30 da tarde. Já a corrida será no domingo às 15 horas. Então, fique ligado para não perder o maior evento automobilístico da América do Sul. Sensacional, Mari. Vai ser sensacional mesmo, de verdade. Estou falando aqui brincando, mas vai ser muito bacana às 16h30 e domingo às 15h. Portanto, você que está curtindo o nosso Onda Esporte, já deixa programado aí para você não perder nenhuma ultrapassagem. É isso mesmo. Tem o Hamilton, né? É, tem o Hamilton. Agora a gente pode chamar de nosso. Agora ele é nosso. A gente tem um piloto para chamar de nosso de novo. Ai, que coisa linda. E super campeão, né? Então, hepta, hepta, sete vezes. Maravilhoso, viu, gente? Ai, eu queria isso para a seleção brasileira, viu? Vamos falar do basquete, Mari? Ai, nós estamos quase, viu? Vai que dá certo dessa vez, já são seis, já são hexas. O Neymar resolve jogar daquele jeito bonito dele. Vamos lá. Pois é. Vamos falar do basquete? Bora! O jogador Kyrie Irving foi suspenso pelo seu time, o Brooklyn Nets, por um ano. Olha isso. Por quê, Mari? O jogador publicou um post nas redes sociais divulgando um filme com conteúdo antissemita. O caso repercutiu muito e o jogador escolheu por não se desculpar, causando a suspensão. Depois da decisão pelo banimento de um ano e por diversas instituições condenando o atleta, ele decidiu se desculpar em uma publicação nas redes sociais, ele reconheceu que o filme divulgado por ele continha algumas falsas declarações, narrativas e linguagens antissemitas. Ainda segundo o jogador, ele não é antissemita e pede perdão por, abre aspas, Ter compartilhado o documentário sem contextualizar ou explicar quais crenças contidas nele eu concordava ou não, fecha aspas. Lebron James defendeu o companheiro nas redes sociais, segundo o astro, abre aspas, Eu disse pra vocês que não acredito em compartilhar informações que possam ferir alguém. E eu continuo a pensar assim, mas Carrie já se desculpou e ele deveria poder jogar. É isso que eu acho, é simples, ajudem ele a aprender, mas ele deveria estar jogando. O que ele foi exigido a fazer pra voltar às quadras é excessivo na minha opinião. Ele não é a pessoa que estão afirmando que ele seja. Só pra constar aqui, uma pessoa antissemita são pessoas que apoiam o nazismo, tá? Pessoas que odeiam ou que têm algum problema contra judeus. Então isso é uma pauta muito importante, uma pauta horrorosa. E a NBA escolheu por dar um gancho nele aí de um ano por causa dessa publicação. Eu não sei se, né, porque os amigos falam, não, eu sei que ele não é assim, ele é um cara bom e tal. Mas esse tipo de conteúdo é muito sério. Muito? Você não viu aquele menino lá do YouTube que foi, o canal dele foi, né, o Monarque? Prenderam um cara essa semana aqui no Brasil com um monte de artefatos nazistas. Mas uma coisa horrorosa, absurda, um horror. Isso é muito sério. Um horror. É muito sério. Esses discursos de ódio, assim, ainda mais contra um povo que já foi tão massacrado, é muito sério mesmo. Eu concordo com a NBA de dar um gancho mesmo, porque isso daí vai servir. Ai, mas é um ano, é muita coisa, ele vai ser o Marte. Vai. Mas ele vai ser um exemplo a não ser seguido. É. E o Lebron James aí, né, defendeu ele, né? Tentou passar o pano, né? É, tentou. É. Mas o assunto é muito sério, né? É uma pauta muito complicada, então é isso aí. É isso aí, Mari. Sensacional. Estamos aqui no nosso Ronda Esporte. Pois é. É um fato que realmente, né, às vezes as pessoas compartilham coisas. Por isso que eu sempre falo, velho, vai compartilhar alguma coisa? Verifica o que é que você está compartilhando. Tenha ciência ali do que você está compartilhando, porque senão você pode tomar um bem desse aí. Toma um ban. Ban ou bem, sei lá. No Brasil a gente fala ban. Fora do Brasil é ban, né? Então aí você vai tomar um desses. E aí às vezes você nem sabe por que está tomando um balão aí, enfim. Por causa de coisas que você compartilhou. Olha, eu vou só falar aqui certinho o que significa antissemita, só para não ficar mal explicado. A palavra antissemitismo significa preconceito contra ou ódio aos judeus, tá? Então é isso. Se você for compartilhar alguma coisa aí, meu amigo, você que está ouvindo a gente aqui no nosso Ronda Esporte, ou você que está assistindo, tenha ciência do que você está compartilhando, né? Não seja, ah, eu recebi de um amigo, vou compartilhar. Não, assista primeiro, vê ali, checa o conteúdo, tudo certinho, para você poder não passar por uma enrascada ou alguma coisa parecida aqui com o nosso queridão, tá joia? E é isso aí. No finalzinho do nosso programa, Mário, eu vou tocar um áudio aqui, que tem alguém mandando uma mensagem para você no nosso Ronda Esporte. Ai, gostamos muito. Manda alôzão aqui para o Toninho, o Alisson e o neném agarrado aqui, para a rua São Vicente aqui, ou aqui. O Atlético nunca vai ganhar do Corinthians e outra coisa. Lugar do Cruzeiro é na Série B, na Série B, e aí só tem a estravar. Para dormir, rapaz. Ah, me ajuda aí, que lugar do Cruzeiro é na Série B. Esse é corintiano, né? É o Toninho, obrigada, Toninho, tamo junto, é nóis. É, e o Thalisson mandou aqui, o Gabrielzinho, o Thalisson, manda um alô para nós aqui no bairro Jardim, Bertel. Bertel. É, falou Bertel aqui, mas é Betel, né? Você conhece mais a cidade do que eu, né, Rosaria? E o amigo aqui, o Mr. M, tá certo. E manda um alô para o Samuel, o construtor também, tá acompanhando vocês, é, nesse papo de futebol. Deixa eu fazer uma correção aqui. Aquela hora eu falei que tinha sido o Yuri que errou o gol. Não. Não foi, foi o Matheus Vital. Matheus Vital. Tá, e eu também queria só falar com o Toninho que nunca, é uma palavra muito pesada, hein? Nunca, não pode se falar nunca, nunca fala nunca. É, é isso aí, pessoal. Chegamos ao final de mais uma edição do nosso Onda Esporte. Junto com você aí, ó, espectador da Onda Oeste e ouvinte através da nossa sintonia 100,3 e, claro, no oferecimento da Cogiu Materiais para Construção e Acabamento. De olho no lance, é a promoção, é a bola da vesta, jóia? Dá um pulinho lá, troca uma ideia com o pessoal para você ficar por dentro desse lance maravilhoso aí da Cogiu. Gabriel ganhou o Duende agora. Olha o Papai Noel aí, olha o Papai Noel já chegou. É Papai Noel misturado com Duende, a doza de louco. É, tem um chifrinho ali, é tudo junto. Nossa senhora, é um caça às bruxas esse Papai Noel aí, eu tô correndo aqui, parece um filme de terror. Roseli, um abraço pra você, um abraço Mari, valeu! Abraço, obrigada, valeu, Gabriel. Abraço Mari, Mari Skodorei, isso é um monte, né? É, é um monte aí de nome que a gente vai relacionar aí depois, né? Muito legal, Mari Sol, tem música, né? Tem um monte de coisa, tem novela, tem novela mexicana, tem tudo. Tem tudo. Um abraço a todos, bom final de semana, bom feriado e fiquem todos com Deus. É isso aí, Roseli, muito obrigada pela companhia. Gabs, valeu pela companhia da semana toda. É isso aí, pessoal, aproveitem o feriado, curtam a sua família, curtam esses dias que vocês têm. Pra você que vai trabalhar, curta o final de semana, não façam nada que nós não faríamos. É isso aí, fechando a edição de hoje, aqui ó, o nosso Onda Esporte com o Gabrielzinho, eu estou com você, Mari Sol e Roseli Amorim, e também o nosso querido Daniel, Dani Boy, na área aqui, ó. Segunda-feira a gente volta com muito mais informações pra você. Quer ficar por dentro? Então fique ligado, vem aí o André Pança e o Tamo Junto, na sua Onda Oeste. Onda Oeste Boa noite.